Bom dia, bom dia e boa tarde. Agora são meio-dia e quatro minutos, se puder aumentar um pouquinho o áudio aqui, agradeço, por favor. Nós temos hoje três temas para a coletiva de imprensa, dois que já estavam programados, e o terceiro, que é o principal, e o primeiro, que, dada a circunstância desse final de semana, será objeto desta coletiva de imprensa, que é o tema de segurança pública e relativamente ao baile funk em Paraisópolis. Os três temas de hoje são ligados à segurança pública, que é o primeiro, o segundo, meio ambiente, e o terceiro, turismo, ambos que já estavam programados e estão sendo mantidos nesta coletiva de imprensa. Em relação ao tema de Paraisópolis, ao baile funk, como governador do Estado de São Paulo, eu queria, antes de tudo, transmitir minha solidariedade as famílias das nove pessoas que, infelizmente, foram vítimas deste triste incidente ocorrido na comunidade de Paraisópolis neste final de semana, na madrugada de sábado para o domingo, são pessoas que morreram pisoteadas, dadas as circunstâncias. Então, antes de tudo, como governador do Estado de São Paulo, quero transmitir aos familiares e amigos destas pessoas, assim como a comunidade de Paraisópolis, a minha irrestrita solidariedade. Nós temos aqui presentes à mesa o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, a presença do general Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, coronel Salles, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel Ramos, comandante de policiamento na capital, e o César Saletão, secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Os detalhes desta ocorrência serão expostos pelo coronel Salles e pelo coronel Ramos, que comandam a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na própria madrugada de sábado para o domingo, determinei ao secretário de Segurança Pública uma apuração rigorosa dos fatos, das circunstâncias, sobretudo aquelas que nós entendemos que merecem ser investigadas com profundidade, com isenção, mas com profundidade, para apurar excessos circunstancialmente cometidos ali. Quero registrar, no entanto, que as ações na comunidade para as obras, como em outras comunidades do Estado de São Paulo, seja pela obediência à lei do silêncio, seja pela busca e apreensão de drogas, de fruto de roubo, de automóveis, de motocicletas ou de outros bens, vai continuar na capital, na região metropolitana e no Estado de São Paulo. A existência de um fato não estabelece, e circunstancialmente, com apurações que devem ser feitas, não inibirão as ações de segurança no Estado de São Paulo, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja das áreas metropolitanas, como a Guarda Metropolitana na capital de São Paulo, ou qualquer outra ação envolvendo segurança pública no Estado de São Paulo. Isto não inibe a ação, mas exige apuração e verificação para que fatos, circunstancialmente, volto a dizer, que possam ter havido erros e falhas, não mais se sucedam. Quero registrar que a Polícia Militar, através do Coronel Salles, faz agora uma breve exposição do que ocorreu e das circunstâncias e quais as medidas que também foram adotadas no âmbito da Polícia Militar. Na sequência, fala o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o general João Campos. Coronel Salles. Boa tarde, senhores e senhoras. Primeiro, lamentar a morte desses nove jovens. Não é o objetivo da instituição, quando está lá atuando, nas quase 8 mil operações, perturbação de sossego que nós temos no Estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, do sábado para o domingo, nós tínhamos 250 eventos simultâneos na capital, mapeados. Na comunidade do Paraisópolis, naquele momento, tinham oito eventos. Então, há de se contextualizar a situação lá dentro. É um quadro complexo, envolvendo 5 mil pessoas, onde a Polícia Militar não agiu para dispersar. Eu, durante todo o dia, acompanhei opinião de alguns especialistas que não tinham a melhor informação. Por isso que foi instaurado um inquérito policial militar no Comando de Área 5, determinado pelo Comandante da Capital, Coronel Ramos, que está aqui ao meu lado, antes mesmo de falar comigo. O próprio Coronel Ramos, de plano, por conta da gravidade, do número de feridos, e depois, até pelo número de mortos. Então, de plano, o Comando da Capital já instaurou esse procedimento. O que ocorreu? Estava tendo o baile lá dentro, nós iríamos ocupar, iríamos. Só que, às oito horas da noite, foi feita uma análise de risco. Não dava. Já estava todo tomado aquele evento, aquela localização. Ingressar ali seria um erro, dispersar ali. Tanto é que esse evento ocorreu às quatro da manhã, o problema. Preservou-se no entorno da comunidade do Paraisópolis. Por quê? Porque, se nós não fizermos o policiamento no entorno, a experiência diz, e eu já fui o comandante da Zona Oeste, sei disso, há crimes adjacentes. Carros são roubados, levados para dentro do pancadão. Pessoas que vêm por aplicativos de navegação, entram sem saber, são roubados. São os chamados crimes adjacentes. E aí, as patrulhas de moto ficaram nos grandes corredores. Giovanni Gronk, Hebe Camargo, o Ladeirão do Murumbi, que os senhores da imprensa também conhecem. O que ocorreu? Uma motocicleta preta Yamaha 660R passou ao lado dessa patrulha de motos também da Prêmio. Três soldados, três soldados, e atirou contra esses policiais. Num intervalo de 400 metros, houve um acompanhamento. E esses criminosos ingressaram no evento, na festa. Ingressaram atirando o GAT. As primeiras notícias que nos chegam. Por isso que o inquérito foi instaurado. Nós vamos apurar. As primeiras notícias são nesse sentido. Quando a população, a comunidade, aqueles que estavam no baile, viram os infratores da lei atirando na polícia, e a polícia chegando, houve uma correria. O gatilho do problema foi aí. Três soldados da ROCAM que foram hostilizados por aquela multidão. Eu tenho gravação no COPOM, que vai fazer parte do inquérito. Inclusive, governador, eu já oficiei ao Ministério Público para que um promotor de justiça acompanhe esse inquérito. Nós somos os maiores interessados na busca da verdade real. Se houve algum problema, que seja apurado. Mas, agora, tem que se observar o devido processo legal. Nós não podemos condenar três soldados por conta desse problema sem a devida apuração. não podemos tirar conclusões das soldadas, nem de um lado e nem de outro. Bom, feito isso, os policiais pediram apoio pelo rádio, pediram apoio. Veio mais uma patrulha de moto que chegou mais rápido e, depois, duas viaturas de força tática. O soldado da ROCAM, das motos, não anda com granada. Ele não tem calibre 12. E foram agredidos. as viaturas de força tática que chegaram ao local foram hostilizadas, as viaturas foram depredadas, estão as fotografias, foram disponibilizadas à imprensa. Ontem, lá no pátio do Comando Oeste, estão lá as viaturas depredadas. Então, não houve uma ação da PM, houve uma reação daqueles soldados sob pena de morrerem. A notícia que nós temos, que o Coronel Ramos me passou, que tinham 5 mil pessoas no evento. Agora, depois disso, as viaturas, houve aquela, o efeito manada, houve pisoteamento, não há um, ninguém ferido a bala. Os policiais da motocicleta que chegaram, não atiraram mesmo sob fogo, não atiraram. Agora, a população viu a polícia chegando e eles atirando na polícia, de certo que saíram para se proteger com medo até da polícia atirar. É lógico. Então, os tiros foram que iniciaram esse problema. bom, a polícia militar foi quem socorreu aqueles jovens. A polícia militar foi quem socorreu para o Hospital do Campo Limpo. E, lamentavelmente, governador, eu pedindo para o Coronel Ramos a perícia, e o Coronel Ramos falou, Coronel, o senhor me perdoe, mas nós não vamos conseguir. O baile foi até as 10h30 da manhã. O baile funk seguiu até as 10h30, com nove mortos. Então, às vezes, as pessoas precisam fazer uma análise, contextualizar as coisas. O ambiente, a gente sabe de problemas que nós temos lá de tráfico de entorpecentes, só esse ano nós apreendemos duas toneladas e meia de cocaína e maconha na favela do Paraisópolis. E não é de hoje, não. Ouvi um periódico dizendo, ah, foi por causa da morte do sargento. Não é. Nós estamos lá na Morumbi, mais seguro, desde o dia 18 de março. Não há represália. Onde já se viu o Estado com represália contra a comunidade? Agora, precisa se contextualizar. Nós temos uma comunidade com 100 mil habitantes. a população do Paraisópolis é idêntica, é o mesmo número de habitantes da cidade de Itanhaém, gente. Não é simples. Tinham nove eventos concomitantes, 250 eventos na capital, mais de 8 mil ações, nenhuma deu errado. Agora, vamos, como bem disse o governador, reavaliar? Lógico que vamos. Há de ser profissional. Quando você há uma inconsistência, há um problema grave como esse, nós temos que rever algumas coisas. mas não houve, o gatilho iniciador do problema foi a entrada dos criminosos atirando na polícia. Estamos com os inquéritos, a Polícia Civil também está fazendo uma análise muito detida e pedimos o acompanhamento do Ministério Público. Obrigado, Coronel. Coronel Ramos quer acrescentar algum fato? Fique à vontade. Depois, General Campos, e vamos às perguntas. Não, excelência, só reforço aqui, como comandante da capital também, ao tomar conhecimento pela manhã de nove mortes, inclusive de jovens, muito nos comoveu como ser humano, não tenham dúvida disso. E, de pronto, de pronto, conversei para tomar as primeiras medidas iniciais, eu falei, independente de haver ou não responsabilidade, o que nós temos que terão registro legal de tudo o que ocorreu. Se há relação de causa e efeito da ação policial com as nove mortes, isso será o inquérito que dirá. Somente isso, senhores. O inquérito foi avocado para o subcomandante da Polícia Militar ontem mesmo, não por sugestão de A ou de B. O inquérito foi avocado por conta da existência de outros vídeos que foram veiculados e que alguns, todos serão carreados ao inquérito policial militar, porém, existem dois vídeos que nós vimos lá que a impressão que nós temos é que não faz parte daquele teatro, porque se houve cachorro latindo, é gravíssimo, gravíssimo, abuso policial que será apurado, porém, não está na esteira daqueles acontecimentos. Em princípio, parece que não haver conexão. Por isso que nós passamos para a coagidoria com uma estrutura muito maior. Obrigado, Coronel. Geral Campos. Senhor governador, senhoras e senhores, boa tarde. Inicialmente, registro os sentimentos do sistema de segurança pública e as famílias das novas pessoas que morreram nesse incidente. Nós estamos, desde o dia 18 de março, realizando operações nessa região do Morimbi para Isópolis. E desde o dia 2 de janeiro, realizando as operações que envolvem a tranquilidade das pessoas. Para ter uma ideia, realizamos 7.597 operações até agora. E vamos continuar realizando. Mais de 1.200 pessoas foram abordadas, 2 toneladas de drogas presas, 78 armas apreendidas, 620 veículos recuperados, atuamos com quase 100 mil policiais, 23 helicópteros em 14.210 pontos de fiscalização. Desde a coletiva ontem, com o tenente Cornel Maceira e nas falas do Cornel Salles e do Cornel Ramos, eu queria destacar alguns aspectos. Houve, sim, um encontro, um encontro entre três policiais de motocicleta da ROCAM com uma motocicleta com bandidos. Não era suspeito, não, é bandido. A partir do momento que ele está atirando contra a polícia, deixou de ser suspeito. Houve uma perseguição, esses indivíduos entraram numa massa humana para se proteger, atirando contra a polícia. Esse foi o momento que nós chamamos na parte operacional de gatilho que disparou o movimento da turba daquela população que ali estava. Esse foi o caso. A partir daí, os três policiais se abrigaram, queria destacar esse aspecto, e não atiraram. não atiraram, foram profissionais, não atiraram. Se um deles tivesse tirado a pistola ali e começado a disparar contra uma multidão, teria um fato trágico, mais trágico ainda, muito mais trágico ainda a lamentar. A partir daí, reforço para poder retirar aquele pessoal daquela situação que estava cometido. Então, um fato, sim, extremamente lamentável, que está sendo apurado pela corrigedoria na parte da polícia militar e pelo DHPP na área da polícia civil. Pela complexidade do fato e pelo envolvimento de tantos atores. Agora, vamos sim buscar quem eram os motociclistas, quem eram os organizadores do evento, quem é que está pagando esse evento, para que tudo isso entre no escopo da investigação e que possamos chegar, sim, a encontrar as responsabilidades. o sistema de segurança pública prossegue cumprindo a sua missão, em que pese as dificuldades, mas consegue e vai prosseguir cumprir a sua missão. Muito obrigado. Obrigado, general. Antes das perguntas, já temos os veículos de comunicação aqui inscritos. Quero justificar a presença do Celso Aleitão como secretário de Cultura e Economia Criativa. Nós também, diante do fato, orientei a Secretaria de Cultura a desenvolver um projeto, aliás, prosseguir no desenvolvimento de projetos voltados a oferecer a essa comunidade e outras na capital de São Paulo opções de lazer saudáveis e que sejam, evidentemente, do interesse, sobretudo, dos jovens, para que não tenham a dependência da promoção de bailes funk ou iniciativas dessa natureza, promovidos, ninguém sabe exatamente por quem, e que, muitas vezes, geram circunstâncias como essa ou que possam vir a gerar. Portanto, em breve, estaremos apresentando um calendário de propostas, de ações nas maiores comunidades aqui na capital de São Paulo, incluindo, evidentemente, Paraisópolis. Vamos agora às perguntas, três veículos nesta primeira etapa, lembrando que temos três temas nessa coletiva de hoje. Jornalista Giba Bergamin, da TV Globo. Giba, onde você está? Boa tarde. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vou questionar, obviamente, sobre o caso de Paraisópolis. Mais pertinho? Desculpa, agora sim. Boa tarde a todos mais uma vez. Retomando o caso de Paraisópolis, eu vi o General Campos falar agora sobre a investigação em torno dos responsáveis pelo evento. Claro que é importante que isso seja averiguado, mas ainda em relação aos policiais militares, enfim, a ação policial de alguma maneira. foi depois de uma perseguição policial, mas as imagens mostram ali os jovens teoricamente encurralados. Mais uma vez, governador, por isso que eu pergunto a você também. São nove jovens, o que dizer para as famílias desses nove jovens? E esses pênis que aparecem, entre aspas, ali nessas imagens, encurralando aqueles jovens, eles não assumiram de alguma maneira um risco alto ali de causar essa consequência do pisoteamento? Os jovens ficaram acuados ali, enfim, houve aquele desespero e um pisoteou o outro, é o que tudo indica a ser, claro, que depende de perícia, mas não houve um risco ali diante daquelas imagens que foram divulgadas de os policiais militares se apresentarem de uma maneira um pouco perigosa, um risco até assumindo ali o risco de causar a consequência, a morte, isso vai ser investigado pela corrigedoria também? E mais uma última pergunta, os policiais identificados aí se eventualmente esses excessos, esses abusos apontados pelo coronel, pelos dois coronéis e pelo general, se eles forem efetivamente confirmados, os policiais militares vão responder por esses abusos e podem ser presos preventivamente, porque hoje, ao que tudo indica, eles estão afastados do policiamento de rua, certo? Há alguma chance disso mudar? Isso, por exemplo, de eles serem recolhidos ao Romão Gomes para responder a essas acusações? e mais, governador, um eventual discurso hoje de confronto ao crime organizado, como o senhor vem forçando, dizendo bastante a respeito disso, não pode, de repente, incentivar alguma medida extrema, uma postura exagerada de um policial militar? Giba, vou dividir a resposta com o general Campos. Começando pelo final, não, a ação da Polícia de São Paulo é uma ação bem planejada, preparada, orientada, é a polícia mais bem treinada do país, é a melhor polícia militar do Brasil, a polícia civil também e segue o protocolo, rigorosamente. São Paulo tem o melhor sistema de segurança preventiva de inteligência da polícia e a ação de pronta resposta também. Isto não significa que seja infalível. Não obstante ser a melhor polícia do Brasil, com o melhor treinamento que se disponibiliza no padrão internacional, não implica que não possam haver erros. E é por isso que a apuração está sendo feita e foi por isso que determinei, na própria madrugada, quando fui informado do fato, que a apuração fosse rigorosa e plena, inclusive com a participação do Ministério Público, para que haja transparência e absoluta isenção. Mas a política de segurança pública no Estado de São Paulo não vai mudar. Continuará sendo eficiente, efetiva e presente. Por isso que todos os indicadores caíram drasticamente aqui no Estado de São Paulo, colocando o Estado como o mais seguro do país e a capital de São Paulo como a cidade sede de Estado, a capital mais segura também do Brasil. lamento muito a perda das nove vidas, me solidarizo mais uma vez com os familiares, amigos destas vítimas e também com a comunidade de Paraisópolis. E as demais ações e, principalmente, as eventuais punições, sobre isso fala o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, general João Campos. Boa tarde, Gilberto. O fato de enfrentar o narcotráfico, isso não estimula o excesso. Na lei dos pesos e dos contrapesos, há um aspecto que absolutamente vem ao encontro daquilo que nós queremos, que é o profissionalismo, que foi muito bem aqui ressaltado pelo nosso governador. A tropa está muito bem treinada, é uma tropa extremamente profissional, o Brasil sabe disso, todos reconhecem isso e não é um aspecto de termos que enfrentar e vamos enfrentar que isso traga ao profissional o excesso. Não vai trazer. É um profissional. Tanto que eu destaquei aqui o fato de que os três policiais que estavam nas motos, eles só portam uma pistola, é a arma deles, não tem 12, não tem granada, não tem coisa nenhuma. Eles não sacaram a arma para atirar. Ali teria sido uma tragédia, ou seja, profissionalismo, treinamento, método de Giralde e condições e uma sequência de procedimentos que faz sempre com que haja, sim, o resgate como foi feito com a tropa da Força Tática naquele momento. Com relação aos vídeos, os vídeos já compõem os inquéritos, já compõem os inquéritos. Num primeiro momento, vamos verificar se os vídeos são realmente da madrugada de domingo. Se forem, sim, vamos aprofundar. E compõem os inquéritos, tanto da Polícia Militar, conduzido pela Corregedoria, tanto quanto pelo DHPP, que é chefiada pelo doutor Domingos. Ou seja, eu tenho a convicção, a verdade, a verdade para o sistema de polícia é um corolário e acredito que ela seja um corolário para todos nós que estamos aqui. Vamos dar a ela o tempo que ela precisa para que tudo isso se esclareça e que nós chegamos a ela como sempre pretendemos. Muito obrigado. Obrigado, General. E toda a transparência no processo de investigação e velocidade também para que ele possa ser concluído e apresentado nos seus resultados com acompanhamento do Ministério Público do Estado de São Paulo. O próximo veículo dos três inscritos nesse primeiro tema é o Jornal Estado de São Paulo, Agência Estado, jornalista Bruno Ribeiro. Onde você está? Bruno, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. São três perguntas para o Coronel Campos. A informação que a gente tinha até ontem era que 38 policiais haviam participado... Vamos fazer só uma pequena correção. Não precisa rebaixar o general para o coronel. Não, o general Campos, o coronel Campos, o general Assais. Foi mal, desculpa. Para o comandante da PM, o coronel. A senhora havia dito que eram... Desculpa, a gente tinha uma informação que eram 38 policiais que haviam participado da operação ontem. Ao final. Eu queria saber se todos eles continuam trabalhando ou algum deles já foi afastado. O senhor falou... Eu queria saber o seguinte, o que foi dito, até se está sendo dito agora, é muito parecido com o que foi dito ontem, de que houve esse gatilho. Houve essa perseguição, houve essa reação, eles atiraram contra a polícia e houve esse escudo em cima da população. A população foi feita de escudo. Eu queria saber o seguinte, vai haver algum tipo de mudança no POP, na forma de a polícia atuar? Porque, da mesma forma como essa comunidade foi feita de escudo e acabou com nove pessoas mortas, a gente queria saber se a polícia vai parar de entrar em aglomerações quando há um risco de eventualmente acontecer um pisoteamento e alguma pessoa morrer. Esse fato pode gerar algum tipo de mudança na forma da polícia atuar. Agora, para o general, a minha pergunta. O senhor falou que não dava para chamar de suspeito aquelas pessoas que estavam atirando contra policiais que eram criminosos. Aquele homem, aquele homem de farda que estava com cacetete, naquela multidão acuada, dando cacetada nas costas de meninas, pode ser chamado de policial? Esse homem já foi identificado, esse homem vai ser punido, especificamente. Você já sabe quem é essa pessoa? E, para o governador, há menos de um mês, governador, o senhor, em uma coletiva aqui mesmo para tratar de índices que eram positivos de redução da criminalidade, o senhor fez uma declaração dizendo que não era o objetivo da polícia militar reduzir a letalidade policial. isso não era o foco da ação da PM. Agora, com uma operação como essa que teve nesse fim de semana, com nove adolescentes sendo enterrados, o senhor mantém esse tipo de pensamento? A polícia militar tem que ir às últimas consequências para prender um homem numa moto que atirou contra a PM. Não importa o que aconteça, precisa mudar de alguma forma ou não? Eu começo a responder, e depois o coronel Salles e o general Campos. Bruno, a letalidade não foi provocada pela polícia militar, e sim por bandidos que invadiram a área onde estava acontecendo o baile funk. É preciso ter muito cuidado para não inverter o processo. Não houve ação da polícia, nem utilização de arma, nem houve uma ação da polícia em relação a invadir a área onde o baile funk estava ocorrendo. Tanto é fato que o baile continuou. Não deveria, não deveria sequer ter ocorrido, porque ele é ilegal, ele fere a legislação municipal do município de São Paulo. Mas tanto é fato que ele prosseguiu. Até 10 horas da manhã o baile prosseguiu. Não houve, portanto, esta ação da polícia. O que houve foi uma medida comandada por dois bandidos, sendo que um na motocicleta, atirou com arma de fogo contra policiais militares. Não houve nenhum tiro pronunciado por policiais militares em qualquer momento, em qualquer circunstância. Portanto, o comportamento, a atitude, o posicionamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, assim como da Polícia Civil, continuará dentro do protocolo, dentro dos programas de segurança pública estabelecidos desde o início da nossa gestão. O que não nos desobriga de reavaliar e rever pontos específicos de ações onde falhas possam ter acontecido e, neste caso, corrigir as falhas para que elas não voltem a se suceder. E, evidentemente, penalizar, se as circunstâncias assim determinarem, aqueles que cometeram erros. Coronel Salles e, na sequência, o Jornal Campos. Bom, com relação... Os policiais não estão afastados. Os policiais estão preservados. Nós temos que concluir o inquérito. Não haverá assodamento de condená-los anteriormente antes do devido processo legal. Eles estão preservados. Continuarão nas unidades e em serviços administrativos no mesmo horário deles, fazendo outras coisas. Por quê? Porque é uma área complexa, a área da primeira companhia do 16º Batalhão. É uma área complexa de trabalhar e, havendo um outro evento parecido, eles poderão ser prejudicados. Então, eles estão sendo preservados. Eventos onde há evento morte, esses policiais são submetidos a um trabalho de preservação deles, junto a psicólogo, tem análise médica, tem análise da situação, inclusive para dar tranquilidade, para que a gente possa apurar no inquérito, não haja ameaça a testemunhas, não haja nada. Eles são retirados, eles são preservados no batalhão, mas não usaria esse termo afastado. Não estão afastados, estão preservados. Com relação à mudança nos POPs, é aquilo que o governador falou, o trabalho de polícia é um trabalho dinâmico, é um aprendizado a cada dia. Ao final e ao cabo dessa avaliação, identificado algum problema de procedimento, por óbvio que vamos alterar para melhorar, mas ao final e ao cabo das apurações. Com relação à disciplina, a Polícia Militar de São Paulo tem 190 anos. Em 2031, ela fala dois séculos. é uma instituição sólida, admirável. E olha que ela tem na área da disciplina um tribunal de justiça militar, uma das poucas polícias do Brasil que tem um tribunal ágil, rígido. Ela tem uma ouvidoria extremamente competente e ela tem um conselho permanente de disciplina. Isso fora do aspecto disciplinar que ocorre nos batalhões, nas companhias e nos comandos de área. Ou seja, vamos deixar as investigações prosseguirem que eu tenho a convicção que tudo vai ao encontro do que o sistema de polícia prevê, imagina e deseja no que se refere à disciplina. Muito obrigado. Obrigado, general. Obrigado, Bruno. Nós tínhamos a Folha de São Paulo, a Thaisa, mas a Thaisa está aqui. eu vi que você não deseja fazer pergunta ou ainda mantém a desejar? Então, perdão, porque eu tinha recebido a informação que você tinha... Não, mas sem problema nenhum. Thaisa, boa tarde. A sua pergunta, por favor. Obrigada. Governador e general, enfim, quem puder explicar, na verdade, eu acho que foi o coronel Salles que falou sobre isso, que parecia não haver conexão entre os vídeos dos jovens apanhando com o cassetete e tudo mais, foram bastante divulgados, e a primeira ação policial que chegou atirando, como vocês já explicaram. Queria saber como assim não houve conexão, foram em lugares diferentes da favela, em momentos diferentes, eu queria entender o que é não haver conexão entre uma coisa e outra. Bom, só para... Há vários vídeos circulando. Um dos vídeos em que mostra num beco que não há som de música, você consegue ouvir cães latindo, em princípio, parecem, apesar de gravíssimos, que serão apurados com uma lupa, porque nós não compactuamos com o erro, não admitimos violência policial. aquele específico, não há cacetete, há tapas no rosto, imagens muito ruins, muito ruins. Agora, aquele vídeo específico, agora, apareceram outros, isso será carregado ao inquérito, inclusive esse, inclusive esse, para apurar se há conexão ou não. Em princípio, não, mas quem vai dizer é o inquérito policial militar. agora, existe um outro vídeo que o Giba Bergamin falou, gravíssimo também, agora, como disse, nós já fizemos ali 44 operações, entendeu? Apesar de ser grave, agora, precisamos esclarecer se há conexão. Agora, desse outro, que há silêncio, há cães ladrando, em princípio, não parece ser daquele momento, mas não descartamos. Eu também não entendi muito bem que vocês falaram que os primeiros soldados que chegaram na ação não tinham calibre 12, não tinham bombas de gás, mas os relatos dos moradores todos dizem que começaram a jogar muitas bombas e, por isso, algumas pessoas desmaiaram e foram pisoteadas. E essas bombas de gás teriam sido jogadas pela polícia. Queria saber, então, em que momento, como isso pode ter acontecido, quais foram os policiais, foram os que chegaram depois e aí eles tinham as bombas de gás, de efeito moral, enfim, eu queria entender um pouquinho isso e também eu gostaria que vocês explicassem qual é a orientação dada à polícia para atuar nesses pancadões. Esse é um reparo que precisa ser feito. Há uma cronologia de acontecimentos. Há uma cronologia de acontecimentos. um soldado de motocicleta, ele não consegue levar uma calibre 12, granatas e dirigindo. É até meio óbvio. Os três primeiros policiais que chegaram foram agredidos com pedras, com garrafas e com tiros. É isso que precisa ficar esclarecido. A gente, já ouvi de tudo, até manchete em jornal, por conta da ação. Houve uma reação. Foi isso que houve. Após, chegou mais uma patrulha de motocicletas e depois a força tática que vem com granada, que vem com calibre 12, que é aquela arma longa. Não tem como carregar granadas e atirar com calibre 12 numa motocicleta. Então, vamos ouvir todos que forem carregados ao inquérito, mas, de plano, já se nota uma inconsistência. Entendeu? Então, não há, não há, o primeiro momento foram três soldados chegando de motocicleta sem granada, porque não tem como, sem calibre 12, não tem como dirigir uma moto e atirar com calibre 12. Sim, na verdade, eu queria essa explicação mesmo da sequência. Está ótimo. E só uma última questão, é que eu gostaria que vocês explicassem qual é a orientação da polícia de atuação nesses pancadões. vocês falaram só um pouquinho lá no início, queria que explicassem detalhes o que a polícia deve fazer ou não, por ser um evento que tem muitas pessoas, enfim, milhares de pessoas. E como fica agora? O governador disse que nada muda, que não iribirão as ações, mas o coronel Salles afirmou que vai haver reavaliação, que pode ter havido algum erro e pode haver avaliação. Então, eu gostaria de saber como fica agora a operação Pancadão. Posso, Thaisa, nós vamos responder, mas encerramos assim, está bem? Porque nós temos mais dois temas ainda para discutir hoje aqui. Os procedimentos, a atitude e o comportamento da polícia militar, ou seja, o programa de segurança pública no Estado de São Paulo não muda, não vai mudar. O governador está sendo muito claro, não vai mudar. procedimentos de ação operacionais podem ser revistos, aliás, devem ser revistos constantemente para serem aperfeiçoados, melhorados, evitando equívocos, evitando erros, evitando que tantos cidadãos como criminosos, como os próprios policiais possam ter a circunstância adequada, proteger a quem devemos proteger, preservar a quem devemos preservar e prender quem merece ser preso. Coronel. Thais, diante do seu questionamento, eu quero deixar que a polícia sempre busca agir e eu preleciono isso aos meus oficiais, aos meus comandados. Nós devemos sempre buscar o estado da arte, que é o limite da técnica, principalmente para preservarmos vidas, assim como na medicina. O nosso compromisso é preservar vidas. Então, quando nós temos uma perda, e aí que entra o estudo dos procedimentos operacionais, nós temos que analisar se há alguma inconsistência ou não, tal como na medicina. Se uma técnica está errada e levou a óbito de alguém, tem que ser reavaliada. Mas, o procedimento dos pancadões que você se referiu, nós temos toda semana um planejamento, como já foi dito aqui. O planejamento gira em torno de 250 pontos de sexta a domingo. A orientação que nós temos é, para cada batalhão diário, planejem essas operações, aquilo que for possível ocupar antes e dar sossego para aquela comunidade. E, quando eu falo planejamento, é em cima de demandas sociais que nos pedem porque não aguentam mais a perturbação do sossego público. Então, quando nós temos condições efetivas e atuamos, nós preferimos a orientação é que se ocupe antes, mas jamais fazer dispersão dessa natureza aí. E não foi uma dispersão, como foi deixado bem claro aqui, o gatilho disso tudo, tanto é que esse famoso bairro da 17, ele se iniciou das 9 da manhã e foi até às 10. Está bom? Só para complementar, das 10 da noite às 4 da manhã, 25% das ocorrências para o Centro de Operações da Polícia Militar são de perturbação do sossego. só da área da primeira companhia do 16º Batalhão, a qual o Paraisópolis se encontra, foram 40 chamadas de telefone de moradores do Paraisópolis que, no outro dia, precisam trabalhar, de pessoas que moram no entorno, inclusive, de dentro do Paraisópolis. A pessoa não consegue tirar o carro da garagem, não consegue dormir, tem pessoa doente, tem criança pequena em casa. você tem uma série de relatos no Copom. Então, só das 10 da noite às 4 da manhã, foram 40 ligações só do Paraisópolis. Só para contextualizar. Coronel, muito obrigado. Nós encerramos essa primeira etapa sobre o tema de segurança pública. Vou pedir um pouco de atenção e paciência aos jornalistas. Temos mais dois temas. Nós vamos ter uma modificação aqui na mesa. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista, Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.